Então, essa história começou lá na década de 60, uma década difícil, nas periferias da Zona Leste. Nós éramos um grupo de senhoras de um clube de mães e a gente já perguntava por que a gente não tem aqui, acesso a um centro de saúde. O que seria melhor, um centro de saúde ou um pronto-socorro? Nós vamos procurar ajuda de pessoas que tinham a informação. Por que? Por que a gente não tinha? O que seria melhor a gente lutar? E nós tínhamos ali, próximo a nós, uma favela, que tinha muita criança carente, crianças lá morrendo por falta de atendimento médico e tudo, e a gente começou a ver aquilo, né? E passando fome. Aí começamos a conversar e discutir o que a gente poderia fazer para ajudar as crianças, o pessoal. A gente viu que não tinha nada no nosso bairro nessa época, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Eu me lembro que eu puxei muita água no poço, achava no sarilho lá, água no poço, para lavar para sete crianças, meus filhos, né? Que eu tinha sete filhos. Então, nós vendo tudo isso, nós começamos a discutir e procurar, a reivindicar, fazer uma reivindicação, né? Nessa época, a gente não tinha nem condições de alugar um ônibus para ir lá na secretaria. A gente fazia, tinha pessoas que doavam uma garrafa térmica, uma coisa... Panela de pressão. Panela de pressão, a gente fazia uma, como é, uma rifinha para arrumar o dinheiro. Foi muito duro. E a perseguição, porque era a época do regime militar, né? E a perseguição dos militares, né? Dos grandes, né? Que batia na turma, prendia. Foi muito duro, foi muito duro mesmo. Mas nós levamos para frente e conseguimos um centro de saúde. Nós tínhamos as reuniões que a gente chamava comissão de saúde. Deixamos de ser grupo de mães e formamos uma comissão de saúde. E quando a gente queria ir no posto de saúde, nessa altura a gente já tinha o posto de saúde. Nós tínhamos dificuldade de entrar dentro do posto de saúde. A gente tinha dificuldade de discutir com os funcionários. E aí nós conseguimos informações que existia um conselho de saúde. E esse conselho, ele tinha poderes. Só que o conselho, ele era formado, era na cidade de Mauá, o primeiro conselho. E esse conselho era formado por entidades. Mas a gente não queria um conselho de entidades, nós queríamos um conselho de dona de casa. E nós conseguimos mudar e fazer um novo estatuto. Mas isso, assim, falando, é fácil. Mas não foi fácil. Que nem a Azuleide fala. A gente tinha que fazer viagem, tinha que ir na secretaria, tinha que discutir com o Walter Lezer. Naquela época, quem era o secretário era o doutor Walter Lezer. E a gente ia discutir com ele. Mas nós queremos formar um conselho de donas de casa, de pessoas que se interessam pela unidade. E a gente foi discutindo, fizemos um estatuto. A gente foi procurar a colaboração de algumas pessoas que tinham as informações. Como que a gente podia escrever um estatuto. Aí a gente perguntava para a pessoa, né, se ela estava de acordo, que nós íamos fazer o conselho, que o conselho ia ajudar, ia trabalhar junto com o posto. Então a gente dava relação de nome, né, por exemplo, eu sou pessoa hospital. O senhor gostaria de votar em mim, aí a pessoa votava, a dona da casa também votava. Ou a pessoa que estivesse na casa. E teve, assim, uma votação muito expressiva, sabe. Por exemplo, teve pessoas bem votadas. O que deu tempo para a gente trabalhar naquele dia, a gente pegou de votos, né. Porque não foi assim, um dia, dois dias, três dias. Foi um dia só, né, Zulíria? É, foi. Que eu me lembre. Foi, o primeiro conselho foi. Então o dia saímos assim, a campo, e pegava em todas as casas. Eu fui em todas as vilas ali perto. Peguei bastante votos. E foi um... Depois foi a votação. Todo mundo fez a relação. Em relação de tantos votos, tantas pessoas pegaram tantos votos. E aí foi formado o conselho, né. Foi assim nessa base. E dali surgiu o asfalto, que não tinha, não adiantava um posto de saúde, se não tinha asfalto, se não tinha, assim, esgoto. Aí começamos a lutar. Aí eu fazia o levantamento. Eu saía na rua, né, via e conversava com outra pessoa. Outra pessoa tinha passado. Vou passar para outra parte. Formava aquele grupo, né, que era do asfalto, do telefone, de tudo. E aí o conselho foi muito bom. O pessoal começou a entender. Aqueles que não aceitavam. Às vezes ia em casa, olha, eu errei. Não queria aceitar, mas agora eu vivo na importância. E daí a gente começou e... Olha, foi 30 anos. Porque não foi fácil a gente conseguir tudo isso que a gente conseguiu. Quando a gente, lá do Jardim Nordeste, a gente ia na secretaria, nós fomos uma vez e nós encontramos no elevador, nós encontramos o Parque Bristo. Nunca me esqueço. O pessoal do Parque Bristo, que é um bairro totalmente longe da gente. E eles foram fazer a mesma coisa que nós. Depois a gente soube também que em São Mateus tinha também comissões de saúde, pessoas que também queriam eleger conselhos. E como que a gente ia fazer, né? Um bairro tão longe, outro tão longe. Aí nós falamos assim, a gente tem que ir junto. E o secretário, sabe o que ele fazia? Ele jogava um bairro contra ele. Falava, não, não posso atender vocês que estão atendendo outro bairro. Aí nós falamos, mas é assim, outra vez a gente vai vir todo mundo junto, quero ver ele falar isso. E a gente foi aprendendo como lidar com essa situação, como que a gente ia ter mais sucesso. E foi nisso que a gente começou a se unir. Foi aí que as comissões de saúde dos bairros, elas começaram a se juntar. A gente nunca mais foi na secretaria um bairro sozinho. A gente ia a vários bairros. Cada vez foi aumentando. E os outros bairros que viam que a gente estava tendo sucesso, porque começou a chegar médico nos nossos postos de saúde, começou a chegar os equipamentos que a gente reivindicar, eles também começaram a vir. Então nós formamos uma reunião mais de região, depois foi... E com isso que foi aumentando. O primeiro conselho foi do Jardim Nordeste, depois o próximo, parece que a gente elegeu uns cinco conselhos, depois já foi dezoito e foi por aí afora. Eu me lembro que nós chegamos a atingir cento e tantos conselhos de saúde. A luta do SUS, ela vem quando a gente começou a perceber dentro das unidades de saúde as necessidades que havia. E sentimos também a falta de organização de serviço, mesmo tendo essa quantidade imensa de unidades. Tem que ser imensa não, falta muito ainda, mas para a gente era uma conquista e a população, assim, o pouco que ela ganha muitas vezes, ela agradece, ou muitas vezes ela fica sensibilizada também. Então o que aconteceu? A gente começou a luta assim, ó. Cada governo que entrava, ele acabava organizando o seu serviço da sua forma, da sua política, da sua plataforma de governo. E a gente começou a pensar qual era a forma que para a gente era melhor. Então tinha discriminação. Quem tinha carteira assinada passava numa unidade de saúde, no INSS. E nas unidades de saúde só tinha aquele atendimento básico. Então você não tinha muito, a população ainda, a população ainda não tinha emprego, não tinha carteira assinada. Então eu acho que a conquista, assim, começou por essas questões. Quando a gente veio discutir o SUS, é para não haver mais exclusão, não haver mais essa questão de que, assim, olha, não dá para alguns ter um atendimento, alguns ter direito e os outros não têm. Então partiu pela questão do direito. Então todos têm direito. E o SUS, por ser um sistema único de saúde, foi aquele que a gente mais investiu. Então, assim, o SUS, para nós, é uma conquista do brasileiro. O brasileiro conquistou o SUS. Porque o SUS, ele também não pode ser de algumas pessoas. O SUS é do povo, porque ele foi uma conquista. O SUS também não pode ser partidário. O SUS tem que ser uma política de Estado. Porque cada governo que passa, com todos esses anos que eu venho acompanhando, cada governo que vem, né, senta lá, pega a sua pasta de governo, ele muda totalmente a política. Dá vontade dele ou dá vontade do seu partido. Então, portanto, eu, a minha opinião é que o SUS não pode ser uma bandeira partidária. Ele tem que ser uma política de Estado para que todos respeitem, para que todos tenham o direito que já está conquistado. O SUS